E aí, meu Lorde, como é que tá as coisas? Ah, tá difícil, né? Tá difícil, conta pra pagar, prestação atrasada, falta de oportunidade, emprego não tem mais não, né? Tá tudo acabado, você acha que tá tudo acabado, tá no poço? Você fica se perguntando, se questionando a Deus, por que isso, por que só isso comigo, né? Você, como é que é? Complicado, né? Ah, mas não tem como caba sorrir mais não, né? Só tristeza. Fica a tristeza tomando conta do caba, a solidão, dá aquela vontade de quase já entrando na depressão. Ah, eu sei que ninguém te entende, não. Por isso que eu digo, meu patrão, já que ninguém te entende, se pega com Deus, busca Jesus Cristo, mas não só busca Ele quando tiver numa perreira e na dificuldade, não. Busca Ele nos momentos bons e ruins. Ah, não importa quem vai te criticar, deixa o povo olhar teu defeito. Sirva a Deus, do jeito que você é, todo errado mesmo. Que Deus não olha se é pobre ou rico, se é preto ou branco, o que é não. Pra Deus todos somos iguais. Então já que tá tudo acabado na tua vida, você acha que tá acabado, pode até tá acabado. Mas comece de novo, por que tudo que você perdeu, um dia você começou de baixo e sem nada. Então comece de novo, tem esperança, confiança, acredite em você, em você. Não fique se importando com opiniões de pessoas, que nem eu digo e repito, que só vai me desmotivar. Acredite, não tá tudo acabado não. Quem não pode se acabar é eu e você. Meios materiais, o caba corre atrás de novo. Hoje é um dia e logo, logo é outro. Acaba tendo um pratinho com comida pra comer hoje, meu patrão. O caba enfrenta qualquer desgraça, unha de barriga vazia, viu? Então, acredite em você, tenha autoconfiança, esperança, humildade sempre. Jamais perdeu sua humildade, viu? Porque no dia que você perder sua humildade, você pode ter a riqueza do mundo todo. Mas não vai servir de nada. Se pega com Deus, Deus é o único caminho, viu? Não importa seus erros, não importa seu passado. Pra Deus nada desimporta. Tente ser melhor do que ontem, mas nunca tente ser melhor do que ninguém.